Olha minha gente, aqui ó, dia 20 de maio de 2022, olha isso aí, olha essa nuvem, que coisa linda Isso aqui minha gente é uma frente fria que está chegando aqui no sul do Ceará nesse momento, passou até no jornal Olha aí, olha aí essa frente fria que vem chegando aqui, as nuvens chegam e estão escamando aqui no céu Pensa num negócio lindo, nunca tinha visto uma nuvem linda dessa Olha isso aqui ó, aqui é um resiste aqui do sul do Ceará Lindo demais né gente